Esse acidente deixou uma mulher gravemente ferida. A vítima estava numa moto com o marido quando foi atingida por um ônibus. Nossa equipe esteve lá no local e acompanhou o momento em que essa mulher estava sendo socorrida. Bora ver. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã na avenida principal de Cruz das Armas, no sentido bairro Centro. O ônibus descia a ladeira da feira de Otizeiro e não conseguiu parar ao se aproximar do semáforo. Um casal que estava em uma motocicleta acabou sendo atingido. Com o choque, a mulher que estava na garupa foi arremessada e caiu desacordada. O condutor da moto teve apenas escoriações leves. Rapidamente, pessoas que presenciaram a cena pediram socorro e tentaram ajudar o casal. Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento à vítima, que foi reanimada por vários minutos até ser socorrida em uma unidade de suporte avançado. Assim que eu vinha passando, eu via o acidente aqui, aí parei para ajudar, dar o primeiro socorro. E aí, logo após a minha chegada, chegou um bombeiro militar e aí eu comecei a auxiliar ele. E aí a gente foi fazendo o procedimento de reanimação da vítima. Eu estava saindo, deslocando para a academia. Quando eu vi aqui, um tumulto aqui perto da minha casa, resolvi vir olhar. Quando eu olhei, resolvi ajudar aqui os companheiros de trabalho. Mesmo de folga, a gente tem o dever de querer salvar as vidas, né? Imediatamente, comecei também a fechar o primeiro socorro da vítima. Colocamos a vítima na unidade avançada, o médico está fazendo procedimentos. Em seguida, deve caminhar para o hospital de referência. Tentamos fazer as intervenções necessárias ao se deparar com o ocorrido. Infelizmente, ela se encontrava em parada cardiorrespiratória. Colocamos ela em decúbito dorsal e iniciamos os procedimentos de RCP, até chegar ao suporte do SAMU, onde primeiramente chegou o suporte básico, fez as intervenções necessárias. E visto a gravidade da lesão, acionamos o suporte avançado, onde chegou ao local rapidamente, graças a Deus, e continuou os procedimentos e conduziu a vítima para o hospital na tentativa de reverter o quadro de RCP. Acidente gravíssimo, né? Imagino aí a agonia das pessoas que testemunharam esse acidente, vendo que a situação dessa mulher era tão grave. E de acordo com a assessoria do hospital de trauma, infelizmente essa mulher não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois de dar entrada lá no hospital. Já a outra vítima recebeu alta na manhã de hoje. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte e Coletivos Urbanos de João Pessoa, o Sintur, lamentou o acidente que aconteceu aí no bairro de Cruz das Armas. O sindicato informou que somente depois da perícia vai poder se posicionar sobre a causa desse acidente. Responsáveis pela empresa da linha de ônibus envolvida estiveram aí no local, prestaram assistência no momento do acidente e se colocaram à disposição. O motorista ficou aí no local acompanhando toda essa movimentação de socorro à vítima e também prestando os esclarecimentos. Lamentável essa notícia, né? E teve também acidente ontem à noite... E aí...